Chega de colar de ás Drogas, festas, minas, noites, carro, estúdio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás Nem me despedi, já tô com saudade demais Chega de colar de ás Drogas, festas, minas, noites, carro, estúdio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentimento Hoje eu não tenho mais Um ótimo tempo que cê não vem, outro show que cê não vai à cama Subiu a cabeça, agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui Eu sinto sua falta, mas não quero assumir Dá vontade de sumir, foi aí que eu fugi Eu tentei melhorar, mas só me perdi Apaga esse veca e joga fora esse link Não quero essa vida pra mim, chega de colar de ás Drogas, festas, minas, noites, carro, estúdio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás Nem me despedi, já tô com saudade demais Chega de colar de ás Yeah Tchau 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 Tchau